A paixão pelo vinho levou a Maíra e a Letícia a montarem o negócio. Fui fazer o curso de sommelier da Associação Brasileira de Sommelier de São Paulo, justamente porque eu queria aprender, queria aprofundar, que é uma coisa que eu já gostava. E aí depois que eu fiz o curso, foram aparecendo, o pessoal começou a me chamar para fazer evento, e eu acabei abraçando essa área completamente. Durante o curso, os alunos degustam e aprendem sobre a história e os vários tipos de vinho. É um curso prático, porque a gente vai aprender sobre vinho tomando. Então, assim, é bem legal, porque ele vai aprender um pouco sobre cada tipo de uva, dependendo do curso, quando ele for específico para uma região, como a gente tem hoje da Espanha, vão ser degustados só vinhos da Espanha, então vai poder aprender um pouquinho da história do vinho na região, e um pouco sobre a uva, um pouco da história do vinho mesmo. Então, é um curso super interessante, além de ser prático, né? Só aprende degustando, não tem como aprender só olhando. O interesse por esse tipo de bebida cresce cada vez mais no Brasil. E com tanta variedade, fica difícil escolher qual consumir. Tem o vinho branco, o vinho tinto, o vinho rosê, o espumante. E não é só o tipo de vinho que é interessante conhecer. Tem a região de origem, a safra, o tipo de uva. E tudo isso você pode aprender. Todo mundo, quando começa, começa sem saber mesmo. A gente começa comprando um vinho mais barato sempre, um vinho mais simples. Às vezes, até vinhos que não são feitos de uvas viníferas mesmo, assim, vinhos que são feitos de uvas de mesa. Mas é por onde todo mundo começa. Então, não precisa se acanhar, assim, achar que é muito difícil, inacessível. Todo mundo começa desse jeito. E depois você vai aprimorando, seu paladar vai evoluindo, você vai procurando vinhos mais diferentes, mais interessantes. A comida também faz parte do curso. Alguns alimentos realçam o sabor do vinho. Cada prato harmoniza de forma diferente com a bebida. Talvez o segredo da harmonização seja o equilíbrio, né? De um sabor não concorrer com o outro. É um conflito não concorrente. O vinho é uma bebida complexa. Passa por fermentação, envelhece, pode ter aromas terrosos, notas frutais e a forma de servir também é importante. Quem ama um bom vinho garante que cada garrafa é uma expectativa nova e uma experiência inesquecível. De acordo com o tipo da uva que você está tomando, que identifica o vinho, você vai sentindo uma harmonia diferente, até mesmo com relação à própria característica de cada uma que você tem, você degusta. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma